Você sabe que você é sempre aquela Eu vou falar sempre uma frase de sempre Pegou ticket? Pegou Não pegou, meu amigo São 10 mil mini bitcoins 10 mil sats hoje Sorteio de 10 mil sats Você usa seus bloquitos Para participar do sorteio Vale o nomad Então Você usa seus bloquitos Para participar do sorteio Peguem seus tickets Últimos momentos para pegar os tickets O sorteio já está aberto a 2 horas e 42 minutos E 53 minutos Temos 234 Bilhetes comprados até o momento 39 participantes Do sorteio Aí a gente está Está sorteando 10 mil sats Em comemoração A ATH Do bitcoin Né? A ATH do bitcoin Então acho que merece É um dia especial Merece um sorteio especial aí Para a galera Então Pegou Pegou Não pegou Não pega Mais Vocês veem que eu até dou muita Cara Eu sou muito bacana Eu fico um tempão enrolando aqui Até clicar no botão Né? Então vamos lá galera Para o nosso clássico agora Indo para os encerramentos Que rufem os tambores E que o sorteio do episódio 106 Dos 10 mil sats Sobretudo é o Dolgias É o Dolgias E o Dolgias Está no chat Neste momento Meu caro Dolgias Imagina que seja um Douglas Ou Dolgias mesmo Parabéns aí O ganhador Dos 10 mil sats Dolgias